Salve galerinha, tudo de boas com você? Tá gravando? É claro que tá, né amigo? Galera, hoje eu quero trazer aqui pra vocês um bagulho irado que eu achei, cara, que eu achei muito da hora Basicamente é um mod que adiciona o mob aí que nós estamos esperando, né? Há um tempo e algumas coisas também, que era pra ter chegado aí junto com a 1.17 1.17 ou 1.18? 1.17, né galera? Que é as coisas lá da caverna, pá, só que acabou não chegando tudo e esse mod traz um pouquinho Só que tem algumas limitações, galera, porque tá na 1.16, entende? Não tem tudo ali Tipo, tem apenas a parte que faltou mais ou menos ali, tá? Tem algumas coisas, vocês vão entender, galera É um mod, tá? Não é nada tipo oficial e pá Então vamos aqui, galera, eu já dei uma pequena estudada, né? Eu não mexi muito porque eu não queria tomar muito spoiler E cara, esse bioma é bonito, né mano? Raramente eu encontro esse bioma, não encontro muito esse bioma, mano Esse bioma é muito lindo, cara, ô, na moral Mas vamos aqui, galera, vamos cavar pra baixo aqui Vocês estão ligados que é pra chegar na nova versão da Minecraft, né? Que já tem isso na snapshot, por que pareça Que é basicamente as 64 camadas negativas, né? Mas galera, se liga uma coisa, ó, eu vou deixar aqui o... O modo, cadê? 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 Giscale Vou deixar no 2, vou ativar F3 aqui, galera E eu vou cavar aqui pra baixo Se liga que legal, né? Esse mod, ele adiciona... E eu vou colocar aqui também Barra Efect Give Arroba Night Vision 9 Beleza Vou pôr isso aqui também Opa! Ah tá, nossa, cagada, hein? Cagada Vamos voltar pra cá Vamos lá, galera Ah, vem aqui, mano, poxa Ó, estamos na comada 11 já Vamos continuar cavando E aqui, ó, já notam coisinha diferente Né? Tem um bloco aqui meio diferente Eu vou... Aqui, ó, Deep Darker Dimension Stack Guarda esse bloco aqui e já dei spoiler aqui o que vai ter, né? Mas vamos lá, eu quebrei o bloco E é isso que acontece, galera Já muda o som Já muda tudo Galera, lembrando que estamos no criativo, né? Vamos poder mostrar melhor a vocês E, cara, tem 120 camadas essa dimensão Que da hora, né, mano? Mas vamos tentar entender aqui o que é ela direito Eu tô escutando um barulho De um bicho aqui Mas eu não tô entendendo de onde tá vindo Opa! E olha só Que da hora, galera O legal é que aqui não adiciona só as coisas que o Minecraft prometeu Mas também adiciona É... Tipo, além desse mob, né? Que ela prometeu Também adiciona esses bichos aqui Que eu acho que não está... Não era... Não tava prometido, não Tem uns bichos novos que se adiciona Muito show de bola, né, galera? Vamos olhar direitinho aqui Aqui é como se fosse uma Mini atualização das cavernas, né? Obviamente, galera, na 1.17 Gente, é que agora eu tô fazendo confusão Então se é 1.17 ou 1.18 Que tá pra vir esse bagulho Agora eu tô fazendo confusão, cara Mas... Não vai ser desse jeitinho, tá? Não vai ser desse jeitinho aqui Eu vou aumentar um pouco o som do Minecraft Pra vocês escutarem bastante Que o bagulho aqui tá Não vai ser bem desse jeitinho aqui, não, galera E será que aqui tem imortalidade? Deixa eu ver aqui Ah... Barra efect Eu não lembro se tem esse efeito, mano Não, né? Eu não lembro Eu acho que até tem Mas eu não tô lembrando E bom, galera Aqui tem esses blocos, né? E eu vou fazer o seguinte É porque eu queria pôr no... No criativo aqui Eu vou pôr no pacífico, por enquanto E vou pôr no... No... Sobrevivência Pra ver como é que fica De mod survival Aparentemente não tem nenhuma mudança aqui legal Né? Ó, diamante ali Top Skooksensor Ah, eu tinha um guardado aqui no inventário Aí eu cliquei ali pra... E tipo, galera Tá bem da hora Dá pra você jogar isso aqui com os amigos Tá ligado? Por mais que não seja oficial Não vai ser... Não vai sair desse jeito Tanto que tem uma dungeon também pra sair Não sei se vocês estão... Aqui, ó Isso daqui já tá funcionando mais ou menos Eu não sei como que funciona esse bloco direito, galera Então... Não vou saber explicar pra vocês se tá... Como é que faz isso daqui E olha só Parece que tem até um efeito meio laranjado Mas agora eu quero ver uma coisa, galera Deixa eu pôr no criativo aqui Beleza Eu vou dar uma apelaçãozinha aqui Só pra ver como é que ficaria Eu pego uma espada de netherite Isso, isso, isso e isso Equipa tudo Vamos ver como é que vai ficar aqui, galera Aqui, ó Game mod Survival Difficult Eu vou pôr aqui Vou pôr easy primeiro, vai Que eu não sei como é que vai funcionar Vamos ver aqui Se a gente encontra alguma coisa pra gente tentar matar com isso daqui Eu sei que o Warden, né, no bagulho do mesmo é meio que o dano verdadeiro Meio que a armadura não adiciona... não ajuda muita coisa Não sei se o daqui é a mesma coisa também Ó, tem Vamos ver se o Warden tem aquele negócio Que parece que ele só vem em mim Se ele me escutar, né, alguma coisa assim Vamos ver se é isso mesmo, ó Ih, não é não Sabe que foi porque eu passei em cima do trem? É, galera, ele dá bastante dano Ele dá muito dano até Ele dá bastante dano, cara Ah, aqui é onde é que eu tinha dropado uns trenzinhos Bom, eu quero voltar lá, galera Eu vou entrar no criativo de novo Vamos lá Nossa, eu vou mancar estar dando umas travadas aqui Pera aí Game mod E effect give Vou mancar estar dando essas travadinhas Porque, cara, sem... Sem... Optifine Isso aqui é triste jogar com as chunks no Matsu Bem triste Mas vamos lá Eu vou entrar lá de novo Naquele mesmo... Local Pra ver se a gente acha mais alguma coisa Agora vocês entenderam porque eu tô indo no criativo, né Pra eu conseguir mostrar as coisas tudo aí mais rápido pra vocês E o nome desse mod, antes que me perguntem Aqui eu consigo mostrar o nome do mod? Não, mas quando no final do vídeo eu vou lá no menu E eu mostro o nome do mod, tá? Tá, tá carregando aqui ainda O efeito... Ah tá, já usei de novo aqui Perfeito Eu queria saber que bloco é esse X-ly-dips-late Que estranho esse bloco, mano Eu acho que a textura no Minecraft normal não vai ser desse jeito, não Eu queria fazer um... Ah, inclusive eu descobri um bug na hora que eu tava testando, galera Olha, pra mim voltar pra cima Eu quebro esse bloco, tá ligado? Mas esses blocos do lado, se eu quebrar eles Eu meio que eu não volto pra cima Aí aqui em cima tem meio que outra camada É como se esse aqui fosse um... É como se esse bioma fosse feito a partir do nether, galera Olha só E as nuvens são meio escuras Mas aqui em cima não vai ter nada Difícult Large Vamos deixar assim Mas aqui em cima não vai ter nada Aqui tem algumas clothes Sei lá qual é essa Mas vamos voltar então, galera Cadê? Eu vou cavar até o final Desse bioma Ó, tem um minério de ouro ali Com as novas texturas Lembrando que eu tô jogando a 1.16 Então tem muita coisa aqui limitada Ai, que susto Cara, eu levei um susto Fez um barulho mais estranho Vamos lá, galera Vamos lá Eu acho que não vai ter nada pra baixo disso, não É, pra baixo disso não tem mais nada Nada, é isso mesmo Tá Não tem mais nada É algo aí, galera Que dá pra você jogar com seus amigos Pá, não tem muita coisa É mais só pra você ter uma prévia mesmo E eu vou passar a trazer mais mods aqui, galera Agora no Minecraft Tá Aqui no caso que eu digo pra vocês aí Do canal E é isso, gente Era um vídeo bem simples mesmo Ah, pera, pera, pera Não vou terminar o vídeo agora não Calma, não sai do vídeo ainda Ainda tenho que mostrar o mod Ai, que agonia Que agonia Nossa, mano Eu senti uma agonia aqui agora Não sei se vocês sentiram Ué, pera aí, gente Nossa, tem esses blocos aqui embaixo Por quê? Porque esse bloco aqui é aquele mesmo lá de cima Que eu quebro e volto pra dimensão Mas por que tem ele? E olha só que estranho Eu volto literalmente pra cá mesmo Bom, vamos Beleza Tá um lugarzinho meio complex Cheio aqui Eu quero testar todos os blocos aqui Agora eu vou até limpar aqui Ó Tudo que adicionou na nossa nova atualização Tem esses bagulhos, tá Lembrando que eu acho que não é tudo aqui Que vai pra atualização oficial do Minecraft, tá Que tem umas coisas aqui que, cara Nunca ouvi falar não Vamos ver aqui tudo Warden, Hay, Har, Hearth Sei lá Beleza Vamos colocar aqui Warden, Spawn, Egg É o que a gente conhece, né Topzera Skook, Zombie E tá bugado minha animação Deu das pernas, né Não sei se é pra ser assim Ah, não É aquele Nossa Tá Deep Slates Esse aqui vai ter na atualização Que eu tô ligado Warden, Horn Provavelmente algum material Que eu não sei pra que serve Warden, Heritage Será que dá pra usar nele? Não Tá, ele não sabe também Skook Block Perfeito Skook Shoot É isso Um bloco bonito Faz um som delicioso Quando você quebra ele Tem esse Skook Ropes Gente, tô falando tudo errado É bonitinho também Deixa eu deixar aqui Time Set Day Effect Clear Beleza, pronto Ahn Tá Continua Ah, achamos um barquinho ali Na cagada Continua Esse daqui é da hora Mano Até Tá Tem esse bloco Eu acho que tá funcionando Mais ou menos Não sei muito bem como é que funciona Perfeito Vamos logar tudo aqui Vamos testar esses daqui agora Beleza Skook Trap Ah tá Entendi Eu não posso passar em cima Isso vai ter no original E olha só que você vê que o bicho Vem direto de mim Mas como que eu Diferencio esse bloco Bicho não faço ideia Skook Vini Esse daqui eu não sabia que ia ter Vai ter gente Esse daqui Não sabia não Na atualização Eu não sabia que ia ter Esse daqui é ok Esse daqui não dá pra usar aqui Vê se a gente encontra uma pedra por aqui Madeira Eu não sei qual que é a utilidade Talvez seja aqui né Deixa eu olhar Isso Skook Crystal Ah, esse daqui já dá pra usar aqui Skook Bones Esse daqui no caso É pra Eu nem vou quebrar Não vou deixar aqui Mas aqui é pra voltar pra dimensão Pra Normal X-LED Dipslate Aquele bloco eu achei muito estranho A textura Acho que não vai ser assim no jogo final Eles adicionaram uma daquelas velas Que já tá na final Na versão oficial do jogo Tá Mas nessa versão 1.16 não tem Eles adicionaram algumas Não dá pra ficar juntando Como eu disse é bem limitado Beleza Agora Pega esse daqui Cadê Essa escada eu não vou pegar Porque é a mesma coisa Nesse display Eu vou pegar não galera Porque é a mesma coisa Daquele bloco lá Que a gente testou Vamos pegar esse daqui Isso E Óbvio né O bagulho pra tocar Esse trem Cadê Onde é que vai ficar Mano isso Deixa eu ver aqui Disco Eu não lembro Qual que é Nossa mano Onde é que eu vou achar Esse bloco aqui agora Não lembro o nome dele em inglês Vamos olhar aqui Direitinho Acho que é aqui mesmo Mas aqui é tudo relacionado A redstone Aqui não vai tá Nossa proteção Não tem nada a ver Decoração Acho que é isso É isso mesmo Jukebox Nossa como é que eu esqueci O nome disso mano Ninguém me explica Vamos testar aqui primeiro É meio que uma junção Ficou da hora o áudio É meio que uma junção Daquele áudio lá Que já tem no Minecraft Beleza Beleza É meio que Uma cópia daquele áudio Que já tem no Minecraft Que meio que Parece que eu tenho Uma teoria que conta A história do Steve Alguma coisa assim Alguma história lá Tem esses daqui Que já tem na versão Oficial do Mining Também né As novas texturas De alguns minérios Deep Plate Tiles Deep Plate Tiles Lab Já dá pra fazer Algumas construções Da hora Acho que esses daqui Também estão galera E é isso O mod Tá Vou mostrar o nome Do mod aqui pra vocês Rapidinho Que agora dá pra mostrar né Save a World Eu tenho que tomar cuidado Que as vezes buga Aí não bugou Mods Deep in the Caves Remake Tá Versão 1.16.5 Vou conferir Isso mesmo galera Versão do mod É 1.16.5 Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Até a próxima Falou 2.16.5 2.16.5